Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um episódio do SBDCast. Hoje a gente vai falar sobre diabetes e obesidade, esse assunto tão importante e tão evidente principalmente nos últimos acontecimentos dos últimos anos. O SBDCast, como você sabe, é o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes que visa levar a educação em diabetes de forma leve e descomplicada para a população. Para você que está aí, ouvindo a gente. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida de Diabético e quem está comigo é o doutor Fernando Valente, médico endocrinologista, professor universitário, que sempre ajuda a gente aqui a esclarecer esses temas tão importantes. Doutor Fernando, mais uma vez, bem-vindo, obrigado por estar aqui e vamos que vamos. E aí, Fred, tudo bom? Bom demais, e você? Tudo em ordem, vamos seguindo. Vamos nessa. Vamos nessa. E hoje nós vamos falar de obesidade, que eu acredito que seja um ponto importante para a gente abordar, porque isso está intimamente relacionado ao diabetes tipo 2, que é o tipo mais frequente de diabetes, em torno de 85%, 90% dos casos. Mas, veja bem, pegando a população geral, quase 60% da população está acima do peso. quase 20%, quase 20%, em torno de 20%, tem obesidade. Então, nós estamos falando de mais da metade da população brasileira, certo? E se isso está ocorrendo com toda a população brasileira e mundial, por que é que não pode acontecer também quem tem diabetes tipo 1? Isso é importante. Nós temos visto, cada vez mais, as pessoas com diabetes tipo 1 ganhando peso, também assim como a população geral. E hoje nós encontramos estatísticas, por exemplo, dependendo do local, mas que trazem um dado aí de um terço das pessoas com diabetes tipo 1 acima do peso. Diabetes tipo 1, e aí essas pessoas passam a ter algumas comorbidades, ou seja, são outras doenças que são ligadas ao ganho de peso e que, tipicamente, a gente encontra em quem tem diabetes tipo 2. Então, Fred, olha, o diagnóstico de obesidade, para falar que a pessoa tem obesidade, a gente usa, faz uma continha. Para calcular o índice de massa corporal, você já deve ter ouvido falar nele, do IMC. Ele é um índice que a gente calcula dividindo o peso pelo quadrado da altura. E ele traduz ali se o peso está excessivo para a altura que aquela pessoa tem, certo? Mas muitas vezes ele não traduz de maneira tão perfeita o risco da pessoa ter algum distúrbio, alguma doença metabólica, diabetes tipo 2, pressão alta, triglicérides, colesterol elevados. Porque, às vezes, a pessoa tem um aumento da gordura no peso aumentado, mas coloca a gordura no lugar certo, que é o que a gente comentou há pouco tempo no episódio anterior, certo? Então, se a pessoa tem um aumento da gordura subcutânea, que é aquela gordura que fica embaixo ali da pele, isso não é tão problemático quanto a pessoa que armazena gordura ectópica, ou num lugar onde não deveria, fora do lugar correto, no fígado, na barriga, no coração, no pâncreas, etc. No vaso sanguíneo, certo? Então, o IMC, ele é um critério para a gente dizer que tem obesidade. Então, quando ele está acima de 30, a gente chama isso de obesidade. Se ele está entre 25 e abaixo de 30, ou 29,9, a gente chama de sobrepeso, certo? E até 25 seria o peso para a altura adequada. Existem graus de obesidade. IMC de 30 a 35 é uma obesidade leve. De 35 a 40 é uma obesidade moderada. E 40 ou mais seria uma obesidade grave. Também conhecida como obesidade mórbida. Porque a chance de ter uma morbidade secundária, uma doença secundária ao excesso de peso é praticamente 100%. E olha, são 230 doenças, pelo menos, possíveis, secundárias à obesidade. E aí a gente ficaria até amanhã aqui falando que poderia dar, além de diabetes, pressão alta, alteração da gordura no sangue, que são as mais clássicas. E a gente tem visto, né, nos últimos anos aí, em relação à Covid, que um dos maiores fatores de risco é justamente a obesidade, né? O quanto é que o corpo da pessoa fica inflamado e aí favorece a proliferação do Covid. Perfeito, Fred, perfeito. Causa inflamação e aumenta realmente o risco de complicações ligadas à Covid, mesmo sem desenvolver, sem ter diabetes. É importante isso. E mesmo em pessoas jovens. A maior causa aí de... O principal fator de risco para complicações da Covid-19 em pessoas jovens é a obesidade. Então é muito importante a gente falar nesse tema até pelo que nós estamos vivendo hoje. E também outras doenças já há muito tempo que se sabe ligadas à obesidade. Inclusive a doença cardiovascular, que é a doença de maior mortalidade. Mas também pedra na vesícula, doença do refluxo gastroesofágico, tem correlação com excesso de peso. Sobrecarga nas juntas, que vai levar a uma artrose. Então, mesmo para aquela pessoa que deposita a gordura num local adequado, na gordura subcutânea, o peso excessivo vai acarretar uma sobrecarga para as juntas. E vai levar em longo prazo a um problema mecânico também, dores articulares. Então acho que vale a pena a gente comentar sobre isso, primeiro pela importância, pela implicação no risco de outras doenças. E aí a gente deve, inclusive, criar, pesquisar consequências dessa doença, doença chamada obesidade. Certo? Porque isso é uma doença. Acho que é importante colocar isso aqui também, Fred, porque ainda nos dias de hoje, muita gente atribui a obesidade a um problema de caráter, a uma fraqueza, achando que é simples de se emagrecer e não é simples. É uma doença de alta complexidade. Sim, a pessoa que ingere mais calorias e gasta menos energia fazendo atividade física, ela está criando o ambiente para ganhar peso se ela tiver uma genética favorável ao aumento de peso. Certo? E por que a genética só veio agora? Por que a gente não tinha obesidade antes? Não, a genética a gente foi herdando, sempre teve aí. Só que agora nós estamos afundados aqui num mar de comida industrializada, rica em gordura, rica em açúcar, bebidas adoçadas. Estresse. O estresse também é terrível, né? Sim, o estresse que você colocou também pode levar, aliás, isso é importante, porque é importante investigar outras causas. Tem pessoas que ficam extremamente ansiosas ou que desenvolvem compulsão alimentar. Ansiedade e estresse fazem com que, até a depressão também, a depressão na verdade leva você a não querer comer, né? Se privar de comer. Mas a ansiedade e estresse é você se perceber comendo sem estar com fome, né? Você come fora de hora, você come, você tenta comer coisas com bastante carboidrato, com doces, etc. Para compensar algumas outras coisas, né? Para fornecer efeitos positivos em sua mente, enfim. Tudo está conectado, né? Aí você dorme pior, e aí você não faz atividade física, e aí você entra num ciclo vicioso muito ruim, né? Uma coisa vai levando à outra. Exato, Fred, você falou no sono ruim, inclusive uma das alterações secundárias à obesidade é o que a gente chama de síndrome da apneia obstrutiva do sono. Porque a pessoa não ganha peso só por fora, ela ganha peso por dentro também. E isso dificulta a entrada do ar enquanto a pessoa está dormindo. E aí o organismo desperta, porque libera adrenalina, libera cortisol para a pessoa respirar ali. E isso quebra o sono. Então, a cada um, dois minutos, a pessoa acorda para respirar, né? E tem essa fragmentação do sono. Ela não lembra que acordou, porque é o que a gente chama de microdespertar. Mas essa quebra do sono é suficiente para realmente aumentar esse risco cardiovascular, aumentar o risco de diabetes tipo 2, de hipertensão arterial, aumenta a pressão. E também aumentar o peso. Ou seja, é um círculo vicioso, porque o peso aumenta a apneia, e a apneia pode acarretar um ganho de peso ainda maior. E falando, na verdade, a pessoa com depressão, com tristeza, eventualmente ela pode comer alguma coisa, às vezes até manifestar de uma maneira diferente, comendo mais coisas, até açúcares, né? Para se sentir um pouco melhor. Então, tem uma intersecção aí, também, com alterações psicológicas, que podem ser tratadas adequadamente. Também psiquiátricas, eventualmente precisa de medicamentos. E é importante a gente dizer isso, porque existe um certo estigma, eventualmente, em receber tanto medicações psiquiátricas, como medicações para peso. E isso pode ser necessário, certo? Porque eu estava falando que, às vezes, não é suficiente melhorar a alimentação, o exercício físico, porque o organismo da pessoa com obesidade, ele sofre algumas modificações. Então, Fred, quando a gente come, que o alimento vai para o intestino, nós recebemos um sinal do intestino, o cérebro recebe um sinal ali do intestino, do pâncreas, certo? E do tecido adiposo, da gordura que nós temos, sinais de saciedade. Acontece que a pessoa com obesidade, ela fica resistente a esses sinais da saciedade. Então, muitas vezes, ela come mais ou ela não consegue parar de comer porque ela não tem esses sinais da saciedade. Isso dificulta muito. E não é porque ela não queira, e sim porque existe uma alteração ali no centro da saciedade, que está no cérebro, que dificulta essa comunicação do pâncreas com o cérebro, do intestino com o cérebro. Então, a insulina mesmo é um hormônio que sinaliza para o cérebro a parar de comer, certo? Só que a pessoa que está com excesso de peso, ela está com resistência à insulina. Mas a resistência à insulina não é só na barriga, é resistência à insulina também no cérebro, certo? E aí essa conversa não se dá de maneira adequada. E por isso, às vezes, a gente tem que lançar a mão de outras estratégias adicionais para conseguir fazer a pessoa emagrecer. Bom demais. Você falou um ponto importantíssimo para mim, que é a gente precisa mudar o olhar para as pessoas que têm obesidade. Então, a pessoa não está naquela situação porque ela quer. E existe esse mito e essa crença, esse senso comum de que a pessoa também não faz exercício físico, come tudo, não fecha a boca e está nesse peso. Mas, como você falou, é uma doença. Então, cada vez mais a gente tem essa inteligência, essa compreensão de que vai além das forças da pessoa. Ela precisa de uma ajuda dos familiares e de profissionais específicos para que ela comece uma reeducação de várias coisas, não só alimentar, mas entender que ela tem uma doença, que ela precisa começar esse movimento, porque senão ela vai ter as complicações. Importante essa mudança de olhar e não de vitimização, né? E não também de você sentir pena da outra pessoa. E da pessoa também entender que ela precisa, né? Não é por aí, sai, sai. Eu vejo um movimento nesse sentido de a pessoa falar, vai ter o que fala, hashtag vai ter godo na praia, assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Velho, vai além de uma questão estética, né? Vai muito além disso. É uma questão de saúde, pô. Só que às vezes a pessoa não percebe. Você fala assim, porra, massa, a gente tem que, todo mundo tá junto, né? Minimizar essa questão de preconceito, não tenho dúvida, assim como existe com o diabético também. Mas entender que a questão da saúde tá acima de qualquer coisa, né? Se aceitar, sim, mas buscar mudar, né? A aceitação é... Não é que eu me aceito como eu sou e pronto, final. É me aceito como eu sou e quero mudar. E vou mudar pra melhor, o que é que eu preciso fazer. Exato, Fred. É muito importante isso. Aí eu queria fazer alguns comentários em cima disso que você falou. A primeira coisa é que... Às vezes a pessoa... Vamos pegar um exemplo. Uma pessoa com 150 quilos. Ela emagrece e fica com 120 quilos. Perdeu 30 quilos. Muito bom. Muito bom. Certo? Uma outra pessoa com 120 quilos, vindo de 100 quilos. Ou seja, as duas estão com o mesmo peso. Essa que conseguiu perder os 30 quilos, ela tá em vantagem no aspecto de melhora metabólica. E a gente precisa parabenizar isso. A gente precisa reforçar esse benefício pra pessoa de perder, mesmo que não atinja o peso ideal, o que a pessoa considere o peso ideal. A gente deve buscar uma perda de pelo menos 10% do peso. Ou qualquer perda de peso que ocorra às custas de massa gorda já é uma vantagem. Sempre tentando, buscando aí um peso mais adequado. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, Fred, é que às vezes, mesmo a pessoa não conseguindo entrar num número que seria adequado, ou seja, ainda permaneça acima do peso, ela deve ficar feliz pela perda de peso conquistada, certo? Porque isso vai impactar positivamente, vai prevenir o aparecimento de várias complicações e vai tratar aquelas complicações que já estiverem estabelecidas. E, claro, é muito importante também o apoio familiar. Se a própria família não apoia, fica muito difícil. e dos amigos de entender ali que é preciso realmente uma mudança de estilo de vida e que essa pessoa precisa ser apoiada, receber ali um apoio nessa questão. E que também não é só o médico, o endocrinologista que deve avaliar. Essa pessoa pode... A gente sempre fala aqui também de multidisciplinaridade. O ideal é ter um acompanhamento nutricional com um educador físico, com um psicólogo, etc. Maravilha. É muito isso, né? Os hábitos têm que mudar em casa, né? Hoje, por coincidência, rolou uma pergunta de uma... Lá na caixinha de... Todo dia eu abro caixinha de perguntas lá no Instagram. E aí uma pessoa me perguntou meu marido tem diabetes tipo 2, como que eu posso ajudá-lo mais? E aí eu elenquei aquilo que pra mim era importante, né? Estudar sobre diabetes, porque quanto mais você sabe, mais você consegue ajudá-lo. Principalmente como agir em hipoglicemia. É importantíssimo. Dois, entender que a glicemia dele vai oscilar e o humor dele também vai oscilar com isso. Você tem que entender que faz parte do jogo. Hiperglicemia, ele pode te dar uma patada sem ser ele ali, né? Hipoglicemia e hiperglicemia também, né? A gente fica um pouco fora do nosso eixo ali. E mudança de hábito dentro de casa. Não adianta você cobrar que uma pessoa faça alguma coisa se você não muda, né? E aí lembrei de quinta-feira passada eu tava com o Pepeu, meu filho, e aí eu falei, filho, bota o cinto. E aí ele falou, poxa pai, mas eu vou botar o cinto aqui no fundo. Vai fazer cinco aninhos, Peu, né? E aí eu falei, é, porque senão você vai se bater o carro, tiver alguma coisa pra você ficar seguro. E eu percebi que eu não tinha botado o cinto, né? E aí eu olhei pra mim, botei o cinto na hora e falei, poxa, a gente tem que ser exemplo, né? Em tudo. E ele nem falou, mas eu percebi. Eu falei, o quanto que nossos filhos e todo mundo, né? Vai muito mais pelo exemplo do que pelo que a gente fala propriamente. Então, esse ambiente familiar propício ajuda demais, velho. Você tem toda a razão, Fred. Toda a razão. Inclusive, nós temos visto, infelizmente, crescer muito a frequência de excesso de peso em crianças. E a chave pra gente mudar isso é que a família tenha consciência e não só apoia a criança numa mudança de hábitos da criança, mas a própria família precisa se modificar. E isso é difícil porque nem sempre as pessoas estão abertas. Mas não tenha a menor dúvida. O nosso exemplo é o maior fator pra modificar um hábito de uma criança, de um adolescente, né? E aí a gente pode, numa próxima oportunidade, entrar aí mais especificamente no tratamento de obesidade que é um pouco mais complexo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aqui falar bastante sobre a definição, a prevalência, o possível impacto da obesidade, que é algo realmente muito ligado ao nosso estilo de vida. Infelizmente, de não só os alimentos mais gordurosos, mais açucarados, mas também o nosso comportamento que tá tendendo a ficar cada vez mais sedentário com não só esse momento que a gente vive, né? De covid, mas até por também desde a vinda aí da tecnologia pra nossa vida, né? De ficar ali no computador, de trabalhar muito indoor, né? Dentro de ambientes fechados, tal, sentado. Também isso é uma outra coisa importante. A gente diminuir o tempo sentado é um fator importante pra melhorar a nossa saúde. Beleza, Fred? Maravilha! Que tema importante, né? E, enfim, vamos dar continuidade no próximo episódio. Se liguem aí, galera. Espero que a gente tenha conseguido dar uma visão geral do que é obesidade, encarar realmente com um problema de saúde mundial, um dos maiores problemas hoje, e o quanto que as pessoas que estão sofrendo com essa condição, doença, enfim, que a gente precisa ajudar elas a elas entrarem num caminho bacana, se cuidarem, pra que elas possam viver muito mais de tempo. Beleza! Um grande abraço e a gente se vê no próximo episódio. Falou, Fred. Abraço! E aí Obrigado.